A TV é pra você, tudo bem? Aqui com o amigo Danilo, ele tá aqui trabalhando aqui no computador. Olha só, agora Israel vai invadir a faixa de Gaza, né? O norte ali de Gaza, como é que fica? Você acha que deve invadir mesmo? É pra retrucar o que eles fizeram? Que mataram bebês, inocentes, estupravam? O que você acha? Não, bem, Israel é um país soberano, tem direito à autodefesa. Eles não começaram, mas tem direito de terminar a guerra. É mesmo? Hoje o Benjamin Netanyahu esteve com o Emmanuel Macron na França. O Estado está pedindo pra demorar mais um pouco, porque tem 200 reféns. O que você acha que essa guerra vai se prolongar? Essa guerra certamente vai durar muito. E reféns é o que não falta, meu irmão. Quer dizer, eles são substituíveis, né? Olha só, outra coisa, o que você acha que é a terceira guerra mundial? Essa guerra, ela tem origens muito antigas e está ligada justamente à religião islâmica. Maomé não gostava nem dos cristãos e nem dos judeus. Que isso? E ordenou especificamente... Em que ano foi isso? Um ano exatamente, eu não sei, acho que faz mais de mil anos que o Alcorão foi escrito. Maomé não gostava nem dos judeus e nem dos cristãos e ordenou a sua expulsão da Península Ibérica. Península Ibérica não, do Oriente Médio. Que que é isso? Então essa guerra realmente vem de outros tempos, né? É uma guerra religiosa, infelizmente. E também por causa de território, né? Essa história de território é balela, não tem a ver com colonialismo, terra. Eles não querem terra, o que eles querem é expulsar os judeus de lá. Eles querem aniquilar os judeus. Essa guerra tem a ver com antissemitismo e nada mais. Pois é, vamos orar para que tudo dê certo, né, senhor Danilo? Obrigado, hein? De nada, menino. De nada, menino.